Eu vou matar aquele macaco Macaco não escapará de mim Tome isto Hora de trolar Mundo Icala Eu vou te ajudar Varus Ah Domine flecha Ah Perfurante Cutral Infectado Vem Varus Eu vou morrer Cutral Infectado Agonia ardente Morra Varus Cutral Infectado Está na hora de você dizer adeus Se passear Agora é sua vez Cutral Infectado Morra Eu não sei Eu acho que eu não vou aguentar É melhor correr Você não vai escapar de mim Doutor Mundo Eu não vou me render Cuida Morra Cuida Ele infectado Minha vitória É assim Mundo Esmaga Aaaaah Aaaaaah Tchau.